Uou, 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 uou Uou, uou, uou Yeah, yeah, yeah Uou, uou, uou Yeah, yeah, yeah Quem é Jesus? Meu Senhor, cante mais alto Meu Senhor, cante mais alto Meu Senhor, é Jesus Cristo Meu Senhor Cante os braços e cante bem alto Meu Senhor, é Jesus Olhem pra cima e não desanime O meu caminho é a luz Seguem a lua que o Espírito é caro Nem o Senhor, o Senhor é o lugar Seguem a lua que o Espírito é caro Nem o Senhor, o Senhor é o lugar Seguem a lua que o Espírito é caro Quem é Jesus? É o nosso amor Uou, uou, uou Yeah, yeah, yeah Uou, uou, uou Yeah, yeah, yeah Uou, uou, uou Uou, uou, uou Yeah, yeah, yeah Quem é Jesus? Meu Senhor Conte mais alto Meu Senhor Meu Senhor Faz o bebê Meu Senhor É Jesus Cristo Meu Senhor Levante os braços e me prende bem alto Eu sou de Jesus Olhem pra cima e não desanime O meu caminho é a luz Ele é seu Deus e eu tenho carinho Já fala na noite Já fala na noite e não desanime Já fala na noite e não desanime Eu sou de Deus e eu tenho carinho Se a galera faz a diferença Quem é Jesus? É mais cabeça Oh, oh, oh Yeah, yeah, yeah 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 Quem é Jesus? Meu Senhor Cante mais alto Meu Senhor Mais uma vez Meu Senhor É Jesus Cristo É Jesus Cristo Meu Senhor Oh, oh, oh Yeah, yeah, yeah 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 Quem é Jesus? Meu Senhor Cante mais alto Meu Senhor Mais uma vez Meu Senhor É Jesus Cristo Meu Senhor Já que todo mundo Já que todo mundo